EUROPA SÉCULO XII Um grupo de heréges de Nóstico começa a tomar proporções assustadoras. Os cátaros ameaçavam o futuro da sociedade, pois as suas práticas e atos eram absolutamente abomináveis. Eles pregavam o suicídio através de inanição, saqueavam fazendas e igrejas. Eram totalmente contrários ao matrimônio e à procriação. E por isso matavam as mulheres grávidas, porque acreditavam que o nascimento de uma criança era verdadeiramente uma prisão para a direita. E eles verdadeiramente representavam, além de uma ameaça sobre a igreja, uma ameaça social. A heresia cátara se difundia fortemente por toda a Europa, notadamente pelo sul da França, onde se concentrava o maior número de adeptos. Até então os cátaros eram julgados pelos seus delitos e suas heresias exclusivamente pelo poder do Estado, ou seja, sem nenhuma interferência da igreja, sendo exclusivamente julgados pelos governantes locais. No entanto, deve-se ressaltar que esse processo estava sendo totalmente falível, pois havia inúmeros abusos por parte de alguns governantes, que acabavam por entregar os suspeitos à justiça, sem nem mesmo averiguar a culpabilidade dos mesmos, ou dar-lhes qualquer chance de defesa. O que fazia do Tribunal do Estado uma via para a condenação dos inimigos. Rapidamente alguns governantes se aproveitavam dessa situação. Então passaram a taxar os seus inimigos injustamente de hereges para tirar vantagens. Um dos maiores exemplos históricos foi o que aconteceu com Frederico II, que desejando conquistar a Lombórdia, condenou a morte, desterrou e confiscou os bens de vários habitantes da região, acusando-os de herésia. Há de se notar que no século XII, fora as condenações inconsequentes da justiça comum, o povo ao ver, por exemplo, mulheres grávidas mortas, fazia justiça com as próprias mãos. Coisa que a igreja sempre condenou. Devido a velocidade em que a heresia se difundia, a justiça pelas próprias mãos começou a tomar maiores proporções. Foi justamente o que aconteceu em Sonhos, no ano de 1120, que ao bispo demorar a entregar alguns heredes, o povo enfurecido os arrancou de sua guarda para queimá-los nascer. Sabendo desses inúmeros abusos, o Papa Gregório XI resolveu fundar um tribunal. Um tribunal que viria a ser difamado por séculos. O Tribunal da Inquisição Inquisição A história não contada O Tribunal da Inquisição nasceu com um único objetivo. Proteger as pessoas das injustiças cometidas pelo poder estatal. Dando uma oportunidade aos heresias de se redimirem sem sofrer nenhum tipo de massacre. Ao fundar esse tribunal, o Papa reivindicou o direito exclusivo de julgar todas as heresias. Somente esse tribunal poderia declarar alguém como heresia. O Tribunal da Inquisição não tinha como imposto matar ninguém, nem mesmo torturar. O Tribunal foi criado pelo Papa, que visava primeiramente proteger o réu, ou seja, proteger o acusado de heresia, dentro de normas jurídicas e eclesiásticas. O Tribunal era uma oportunidade para que o réu se defendesse antes que se entregue às penas aplicadas pelo Estado. A Inquisição possuía várias fases, que podem ser divididas basicamente em três, que é Primeira fase A cerimônia do ato de fé, onde o povo era convidado a cantar no gré. A segunda fase O perdão Onde todo aquele que se apresentasse por cerca de vinte a trinta dias e se declarasse como difusor de catarismo e querendo redimir-se, era perdoado. Terceira fase A Inquisição Nessa fase era totalmente proibida a tortura. A Inquisição foi o primeiro tribunal do mundo a declarar que nenhuma confissão sobre tortura era válida. O que foi uma revolução, pois naquele tempo todos os tribunais existentes usavam tortura, pois não existiam métodos modernos de investigação. Os demais tribunais continuaram a usar a tortura até o século XIX. O tribunal da Inquisição não julgava nenhuma pessoa que fosse de outra religião por caso de heresias. Uma boa prova disso é que nenhum judeu foi condenado por heresia pela Inquisição Católica. Todos que se declarassem heresias publicamente, em qualquer fase do processo, eram automaticamente perdoados, dando-lhe por vezes como forma de se redimir penas alternativas, que consistiam basicamente em orações. Alguns diziam que a Inquisição matou aproximadamente 30 milhões de pessoas. Em especial em Teolos, onde havia o maior número de condenações, a Inquisição teria matado supostamente 3 milhões de pessoas. O que prova que esses números foram exagerados e que são verdadeiramente calumiosos. Teolos, durante a Idade Média, não possuía nem mesmo 300 mil pessoas, como poderia ter sido morta 10 vezes mais que a população local. Durante 100 anos em Teolos, o maior centro herége da Idade Média, foram mortas cerca de 42 pessoas de 665 processos. Já na Itália, ninguém foi morto pela Inquisição. E entre esses números, ainda pode-se contestar alguns, pois boa parte dessas execuções eram simbólicas, sendo queimadas em vez do indivíduo, um boneco que o representava. Veja a comparação entre os números dos calumniadores e os números reais. Fica clara uma manipulação grosseira dos dados para incriminar a Santa Igreja. Após a apresentação desses dados, há quem se pergunte sobre a legitimidade da pena de morte. A Igreja sempre foi a favor da pena de morte. Esse ensinamento vem dos maiores santos da Igreja, como São Tomás de Aquino, São Pio X, São Pio V, São Jerônimo e muitos outros. Esse ensinamento está totalmente justificado pela Sagrada Escritura que diz O que ferir um homem querendo matá-lo, seja punido de morte. O que ferir o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Aquele que tiver roubado um homem e o tiver vendido, convencido do crime, morra de morte. São Paulo nos relata que a pena de morte é legítima. Paulo, porém, diz Estou diante do tribunal de César. É lá que devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos judeus, como tu sabes muito bem. E se lhe fiz algum mal ou coisa digna de morte, não recuso morrer. Não sem razão leva a espada. É ministro de Deus, unidor irado de quem faz o mal. As penas aplicadas pela Inquisição verdadeiramente consistiam, em sua grande maioria, em penas leves, que eram basicamente rezar uma ave maria, visitar um santuário, rezar uma novena, assistir uma missa. Dependendo do caso, poderia ser decretada, inclusive, uma prisão. Ou, em casos extremos, a condenação à morte. O que era algo evitado por motivos óbvios. Justamente porque, durante o processo, tentava-se convencer o indivíduo de que ele estava errado e que ele se convertesse. Logo, queimá-lo era um atestado de fracasso e uma propaganda em forma de martírio para os herégeis. Vejamos o que diz Michel de Roquebert, autor esse que defende os cátaros. A Inquisição de Languedoc queimara infinitamente menos pessoas em um século que Simão de Montfort e seus cruzados entre julho de 1210 e maio de 1211. Será preciso relembrar, com efeito, que a vocação da Inquisição era então converter e não queimar, e que a fogueira, mesmo se ninguém ousasse dizê-lo, era uma confissão de fracasso? De modo geral, quem mais sofreu com a Inquisição foi, em maioria, o próprio clero, por trair a fé e ajudar na propagação de novas doutrinas. Alguns usam as palavras de João Paulo II para dizer que a igreja pediu perdão pelos pecados que cometeu, o que é materialmente falso, pois João Paulo II somente pediu perdão pelos erros dos filhos da igreja, o que acabou sendo distorcido. Por justiça, devemos ressaltar que a Inquisição também deu sentenças erradas, assim como qualquer outro tribunal, medieval ou moderno. A Inquisição jamais consistiu em processos dogmáticos, mas simplesmente jurídicos. Entre os processos errados, destaca-se o caso de Santa Joana d'Arc, que não teve seus direitos respeitados, pois foi negada a sua apelação ao Papa, e em 1456 foi finalmente considerada inocente pelo Papa Calixto III e canonizada em 1920, provando que a igreja nunca quis esconder absolutamente nada da Inquisição. A Inquisição foi um tribunal à frente do seu tempo, que foi exagerado e caluniado para atribuir à igreja a culpa de injustiças cometidas no mesmo. Contudo, a Inquisição está longe de ser esse espantalho grosseiro para afastar os ignorantes da igreja. Assista também Anima Christi, Maria Santíssima, Espelho da Perfeição Divina, Qual é a verdadeira igreja? Padres Católicos e a Pedofilia Padres Católicos e a Pedofilia